Boera 24 Horas, estamos aqui na clínica Sodentes de Boerarema com o doutor Danilo, cirurgião dentista e também a doutora Gislane, ela que é odonto-pediatra. A clínica Sodente fica localizada na rua Dr. Manuel Lins, 464, centro de Boerarema. Doutor, bom dia, seja bem-vindo ao site Boera 24 Horas. A nossa comunidade gostaria de saber, doutor, os horários de atendimento, os procedimentos que são oferecidos e as formas de pagamento. Como é que está funcionando isso? Bom dia, nós atendemos das 8 às 12 horas, nos dias normais, de segunda a sexta, e de 13h30 às 17h30, e no sábado, das 8 às 13 horas. As formas de pagamento são feitas de várias formas possíveis, à vista, cartão, com abatimento em todas as formas. E oferecemos o serviço de odonto-pediatria, tratamento de canal, que é conhecido como endodontia, prótese dentária, ortodontia e vários outros serviços, até mesmo implantes dentários. A gente deixa, então, essa última mensagem para você convidar a comunidade, o pessoal que estiver precisando e também ter a comodidade, né? As pessoas não têm essa necessidade de se deslocar até as cidades, as cinco vizinhas, hoje, o Guarareno está privilegiado por ter um consultório com aparelhos super modernos. O Sintominho Rádio está atendendo aqui nessa região, e feliz pelas pessoas não estarem mais precisando, como o senhor mesmo disse, de estar se locomovendo para as cidades maiores para fazer tratamento dentário. Aqui nós atendemos da mesma forma possível, com certeza terão o mesmo atendimento ou até melhor, a qualidade melhor e sendo tratado de uma forma boa, pois a saúde em primeiro lugar.